O canal que o sol já tá puxando Mano, só eu vou começar pela etiqueta, tá? Pela etiqueta, olha lá E você pega a rigona Você pega a rigona Coloca no capeta E os do Rick, velho Invertir O sono que nós temos Tem mais, ó E esse O cabal